Bem-vindos de volta! Vamos jogar Final Fantasy 2. Uma coisa que eu esqueci de falar sobre o Mimmo, é que ele é o primeiro personagem temporário da série, que é uma coisa que vai ter depois do 4, mas não vai ter muito mais pra frente, vai só em um ou outro jogo, só com um ou outro personagem. Ele também é o primeiro mago da série, o primeiro mago branco, e também é o único mago branco masculino, todos os outros da série sendo mulheres, só pra lembrar, a rosa do Final Fantasy 4, a Garden do 9, e em certa medida a Yuna e a Aerys. Bom, então feito esse complemento, vamos entrar na cidade. E essa aqui é a cidade de Palum, eu procurei a origem do nome dessa cidade e não encontrei, e não confundir Palum com dois Os com Palom, que é o personagem de Final Fantasy 4, o mago negro. Vocês podem pegar um navio pra Poft por 32 guild, ainda não. O Império ainda não atacou Palum e Poft, ok. Então é engraçado esse nome, Poft. Ok, isso eu já sei. Eu esqueci de ir no vídeo anterior na hospedaria, mas eu fiz isso em off. Hey Sugar. Hey doçura, por que você não se junta a mim pra tomar os drinks? Aí a Maria... Sai de mim, sai de perto de mim. Tomou um fora. Eu ouvi dizer que Bafsk e Salomones foram tomados pelo Império. Eu vou descobrir isso também. Essa é Palum, uma pequena cidade portuária, como você pode ver. Estou vendo. Palum é uma cidade de liberdade, por que você não vem morar comigo, gatão? O pessoal só pensa nisso nessa cidade. Bom, agora eu vou falar das lojas aqui. Loja de armas, você tem a Daga por 400 guild, o Mace, o cajado melhor do que a gente tem por 500, o Machado e o Arquiflash. Nessa cidade aqui, você poderia comprar a Daga ou esse Mace, se você quiser. Você não vai achar coisa melhor mais pra frente das suas respectivas categorias. Você não vai achar uma Daga nem um cajado melhor do que esses. Mas vai achar em outros lugares. Então, se você tivesse dinheiro como eu estou, você pode deixar pra depois. O Machado, você vai achar coisa melhor do que isso, assim como o Sérgio e o Flecha. Então, por enquanto eu não vou fazer nada, você não precisa também fazer nenhuma compra. E a loja de armadura. Você tem o escudo de bronze. Que você não vai achar coisa melhor também. Mas é ruim esses. Eu não descobri ainda qual que é a desse escudo porque... Ah, talvez aumente evasão. É, promete aumente evasão porque quando eu fui ver, a defesa é a mesma. Enfim. O Elmo de bronze. Você pode comprar. Você não vai achar coisa melhor mais pra frente. O Copper Plate. Você vai achar coisa melhor. Então, não compre. Eu não vou comprar nada porque eu estou sem dinheiro. E em off eu vou ganhar nível, ganhar dinheiro. Mas só depois que eu avançar aqui na história. Tem a loja de magias. Cadê? Ah, acho que... Não! Ué, onde é que está a loja de magia? O que está a loja de magia? Caramba, sumiu a loja! A loja sumiu. Ah! Seu idiota tá aqui! Lojas de magia. Cure, você já tem. Já tivemos o attenso de comprar. Blink é uma magia que aumenta a evasão, Shield é a Protect nos outros jogos da série, protege contra ataque físico e Shell também tem nos outros jogos da série, protege contra magia contra ataques mágicos. A Shield e a Protect eles aumentam a eficácia e a precisão conforme ganha nível. É bastante recomendável você comprar essas duas magias, mas eu tô um pouco sem dinheiro, como eu disse eu vou comprar tudo em off, eu só vou avançar aqui e o que tínhamos que fazer necessidade era isso. Então sai da frente. Então vamos aqui pegar o navio, ok. Vamos para Poft. Também procurei saber qual a origem do nome Poft e não encontrei nada. E uma coisa que eu já vou adiantar, as lojas dessa cidade aqui são iguais as de Ipalu, então nem vou me dar o trabalho de fazer nada. Essa cidade de Poft, ao norte está Salaman e ao leste Bafsk. Aqui você pode conversar com o cara para voltar para Palu por navio, eu não vou fazer isso ainda. É, você fala com esses caras aqui, eles falam a mesma coisa que Bafsk, ao leste foi ocupado pelo Império. Eles provavelmente estão construindo alguma coisa terrível lá. A gente chega lá. E aí, você quer uma carona na minha Ipalu? É só pagar que eu te levo. Repetiu? E aí, o que tem demais nessa máquina? Não tem nada que possa superar a minha belezinha. A gente está falando da Ipalu dele. Engraçado que na tradução que fizeram para a versão do Ness, li o Cid falar que tem demais com essa pile of M3 pontinhos. O amigo disse, Ei, você quer uma carona? Posso te levar para qualquer lugar. Claro que isso vai demandar, você sabe. Aqui você pode pagar para a volta para a Bafsk, para o Salaman, etc. Mas eu não vou pagar não, porque primeiro que eu estou sem dinheiro, segundo porque é melhor você ir a pé. Eu vou para a hospedaria, não tenho nada a fazer aqui. Ok, já sabemos disso. A cidade de Bafsk foi ocupada, ok. Acho que por aqui não tem mais nada para ver, os caras só falam as mesmas coisas. Bom, agora temos duas opções para ir. Tem a cidade de Bafsk, que é o leste, ou Salaman, que é a noroeste. É, a noroeste. Isso aqui, poderemos ir de a ship, mas vamos a pé mesmo. E já adianto que nas cidades de Bafsk e Salaman, apesar de estar sobre ocupação imperial, vai estar tudo aberto, hospedarias, loja de arma, etc. Então, e não é muito longe. De forma que dá para ficar usando a magia da Maria só para ganhar nível, que é o que eu vou fazer. Outra coisa que eu vou fazer é colocar ela na linha de frente, para ver se ela recebe dano e acaba evoluindo o HP dela. Porque está muito baixo, 20 e muito pouco. Se aparecer a batalha, vamos ver, vamos encontrar quem que é. Goblin, Goblin Guard. Esses caras são novos, então eu vou só mostrar como é a batalha com eles, mas nada demais. Acho que eu vou matar eles com um golpe só. É, não. Ainda não matei. E uma coisa que eu esqueci de falar na loja de magia era que... Eu esqueci de falar no vídeo anterior que você deveria ter comprado... a Cure, não... a Blizzard, Lightning e Fire para o seu mago, porque você não vai encontrar isso nem em Palum, nem em Offit, nem em lugar nenhum. Mas... E uma coisa que eu não fiz. Eu só estou com a Fire e a Cure, com a Maria, mas em Off eu ganho essas magias, não tem problema. e agora sim se aparecer alguma batalha eu vou checar para ver se assim aqui ó o encuraçado aéreo do que o império está construindo e você quiser cidade de de paz mas cara que a gente me enfrentou então vou mostrar como é que bateu forte agora ele causa um pouquinho de dano com a minha assistente mas nada de mais né espero que eu ganhe hp com o filho não ganhei só resistência e uma coisa que eu mencionei que é recomendável fazer é curar apenas depois da batalha e mesmo que seja pouco só para evoluir a major essa aqui já é a cidade de salamã e essa aqui é a cidade de bafski que como vocês podem ver agora opa passei pelo meio do cara todo mundo mudo ninguém fala nada na cidade a cidade dos mudos bafski eu também procurei saber qual era a origem do nome e não sei não descobri cavaleiro negro no dawglin here away é bom não sei o que que é dawglin mas enfim esse cara é novo em que é novo e diferente porque se fala com todo mundo não aparece o nome nem nada mas esse cara apareceu único cara não muda além do cavaleiro negro é esse aqui tolo não fale comigo agora o cavaleiro negro está aqui não vai não vai nos matar não vai fazer com que ele mate nós dois esse aqui é um espião dos rebeldes mas qualquer coisa que se pergunta ele só vai falar isso então legal saber que temos um espião aqui como é que eu tô de magia eu tô bem eu vou ganhar um pouco de nível em off mas antes eu vou mostrar aqui as lojas loja de arma temos a daga que já tinha em outras cidades uma lança que que é uma boa lança mas a espada é melhor então se for para comprar alguma coisa só pela pela força prefira essa longsword e o longbow que é melhor do que o arquiflecha que vimos nas outras cidades mas nada que assim só lança se você resolver comprar compre aqui porque não vai ter em salamã essa cidade aí para evitar ter que voltar aqui só para isso compre tudo que você tem que comprar agora que não é o que eu vou fazer porque eu vou falei que eu vou ganhar nível e dinheiro tudo em off agora cadê a loja de armadura aqui loja de armadura escudo de bronze que já tínhamos visto o elmo também silver plate é uma coisa nova compre agora ah não não é nova não já tinha aí em balum né já tinha é não esse aqui é novo silver plate é novo então é uma boa você comprar porque não vai ter em salamã e pros gloves já tinha nas outras cidades agora a loja de magia teremos coisas só coisas novas agora nessa loja de magia temos fear que aumenta a chance do inimigo fugir não vejo isso como uma grande prioridade a magia silence que impede o alvo de usar magias também não vejo como prioridade essas magias são curiosas a basuna ela remove status adversos que continuam que não continuam após a batalha como um certo envenenamento o status que remove depende do nível removendo veneno no nível 1 sono no nível 2 silencio no nível 3 e depois mini paralisia e confusão nos níveis 4, 5 e 6 respectivamente isso aqui eu não vejo como uma prioridade também a esona por outro lado ela remove status que continuam depois da batalha os status que remove depende do nível removendo inicialmente envenenamento poison em inglês e escuridão no nível 1 e removendo maldição no nível 2 depois amnésia sapo e pedra nos níveis 3, 4 e 5 é uma boa magia para você ter mas é um pouco caro 800 é realmente uma magia muito barata como tudo aqui é tudo muito caro na versão do NES e do PS1 só na versão GBA e PSP que eles dão uma aliviada em off eu gastei o resto da magia da Maria e fui na hospedaria para recuperar não ganhei muito dinheiro nem muito status mas tudo bem sei que é um inimigo novo o Loper tem outros nomes nas outras versões não é muito longe de Salaman então vou usar as magias da Maria o quanto quiser e... eu esqueci o nome desse inimigo nas outras versões mas isso não é importante Salaman não é muito longe não é só ir aqui ao norte e depois ao oeste ok seguindo em frente tem mais alguns inimigos inéditos por aqui então eu não vou cortar automaticamente a batalha vou esperar para ver quem aqui aparece tá um monte de goblin vou cortar ok agora eu esqueci de curar na batalha anterior pronto agora seguindo em frente Salaman vai aparecer daqui a pouco é só continuar indo que aparece mais aqui e mais um pouco mais um pouco e chegamos em Salaman e essa aqui é a cidade de Salaman é... os homens de Salaman foram escravizados e estão trabalhando na caverna atrás das quedas de semit por favor ajude pode deixar vou ajudar é... Salaman tem uma origem para nome sim finalmente uma cidade que eu encontrei a origem é... salam... no folclore medieval salamandra salamander em inglês é um réptil associado ao elemento fogo aqui aqui o nome é Salaman em inglês e o elemento da cidade é gelo então parece que tem um meio que um contraste né a cidade o... o... o ser mitológico salamander salamandra e a cidade de Salaman tentando um contraste aqui um de fogo e aqui vocês podem ver a cidade é associada ao gelo né então talvez seja isso as informações eu peguei no Final Fantasy Compendium e no Final Fantasy Enciclopédia vamos falar com essa moça aqui eu amo Joseph mas receio que eu só esteja no caminho dele ao invés de... enfim se eu estiver do lado dele calma do garoto você dá um peso pra ele sim Airship eu sei quem é o especialista nisso mas não vou te dizer isso agora eu também sei quem é encuraçado eu sei o que é eu sei é uma Airship monstruosa ok Mithril Mithril não encontrei pistas ainda antes que eu vá adiante eu preciso eu preciso que você se prove o povo de Salaman foi o posto pra trabalhar nas Caverns eu quero que você ganhe minha confiança nós salvamos Wildrose Precisa Hilda mandou vocês aqui um grupo de Vullhacks como vocês acho difícil de acreditar na versão do Ness ele meio que acredita ele e ele lamenta o que é a Precisa Hilda está contratando um bando como vocês oh man vamos lá vamos lá aqui é o santuário eu não devia ter entrado aqui não terei por engano ops não é aqui começa pela loja de magia aqui as magias são diferentes de Bafsk temos a Life que ressuscita um personagem o quantidade de HP depois da ressurreição depende do nível da magia essa é phase aqui ela ela é osmose das outras versões que das outras versões não dos outros jogos da série ela diminui o MP do alvo banish que ela pode banir um adversário da batalha e fora de batalha transporta o grupo pra não não peraí hum uma coisa estranha hum ah sim é isso mesmo e fora de batalha ela ela manda os personagens pro pra um nível atrás na nas dangles Warp que também pode remover um adversário da batalha um ou mais adversários da batalha e também transporta pra fora da da dangl quando você estiver fora de batalha e em uma dangl e se chama teleporte em outras versões por isso por isso que eu fiquei meio confuso aqui vamos ver o que mais temos na cidade loja de item loja de item não vou ficar falando que tem não além das montanhas no sul de salaman ao sul de salaman está as quedas de semit o império está minerando o mifrio lá ok vamos lá eu já falei com ela com ele desculpem era para ter feito isso loja de arma temos Mace que já temos vimos em outras cidades Longsward mesma coisa Battleax que é o machado melhor para equipar eu poderia comprar para o meu Gai mas Tocineiro Logbowl já vimos também loja de armadura Browse Shield já vimos Browse Shield também aqui tudo já vimos em outras cidades tem esse bros meio que não é muito bom não mas e você comprei droga não era para ter feito isso porque vou ter errado eu eu não estou com o save state aqui ó isso aqui se não me engano espera aí para outras podem ser eu vou equipar aqui mas não era para ter comprado eu esqueci eu meu último save state meu último save estão em Bafsq então não daria nem para voltar para fazer isso bom o que tinha que fazer na cidade era isso vamos só sair é aqui mesmo bom era isso que eu tinha que fazer nesse vídeo na próxima cidade na próxima no próximo vídeo vamos fazer o que vimos nessa cidade que é ir até essas quedas de semit que é o oeste daqui então obrigado por assistir e até a próxima tchau